Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo, tudo bom? Pessoal, hoje é a nossa aula com o pessoal da K.E.L.O. Vai ser uma das primeiras aulas a gente fazer esse mês. No meio do mês vai ter mais uma aula. E hoje é sobre-angular. Eu estou com a professora Vanessa. Ela que vai ser a professora de vocês hoje, ok? Oi, pessoal! Aqui é a Vanessa. Eu sei que vocês estão vendo aí, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui. Eu não sei se está bem, Igor, se dá para me ver. Mas dá para ver sim. Inclusive na sala de aula. Legal. Só que vocês estão aí do outro lado. Vou voltar aqui no compartilhamento. E, bom, vim aqui hoje falar para vocês sobre como aprender angula usando a ferramenta CLI do próprio angula, certo? Antes de eu seguir esse conteúdo, eu vou falar um pouco de mim. E aí eu vou falar um pouco de como eu aprendi angula para vocês. E também o Igor, ele vai mandar dúvidas. Quer dizer, ele vai acompanhar as dúvidas, né? E, Igor, vai ser mais durante a aula ou vai ser mais no fim? Não, pode ser durante a aula, professora. Se você achar melhor durante a aula, eu vou anotando as dúvidas do pessoal. E também o feedback, tá bom? Acho que minha voz está um pouquinho de eco, mas a gente vai ver para arrumar, tá? Beleza. Então, eu vou fazer algumas pausas e vou perguntar se alguém tem alguma dúvida naquele momento. Porque eu sei que também custa um pouco, às vezes, para algum de vocês que tem alguma dúvida e tal. Mas as dúvidas são bem importantes. Bom, vamos seguir lá, então. Bom, eu sou a Vanessa. Eu tenho cabelo muito louco. E eu sou professora e desenvolvedora aqui na Caelo, vai fazer quase três anos. Eu trabalho na área de desenvolvimento web faz mais de dez anos. E também, agora, sou estudante do mestrado em ciência da computação na USP. Agora, eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu comecei a aprender angula. Eu tinha recém-entrado aqui na Caelo, fazia um mês, mais ou menos, para dar aula dos cursos de front-end. Já da PML, CSS, já dos campos, que foi o que eu trabalhei na maior parte da minha vida. Na minha vida, na minha carreira, eu trabalhei com front-end. E era isso que eu mais sabia. E aí, nessa época, o Angular 2 já havia sido lançado. E eu já tinha ouvido falar disso, mas eu não mexia nem com o Angular, o Angular antigo, né? O Angular já conhece, nem com o tal do Angular 2 que já havia sido lançado. E aí, logo em seguida, quando eu entrei na Caelo, a minha chefe pegou e falou assim, Vanessa, o nosso curso de Angular já está desatualizado. Você vai ter que atualizar o curso. O curso de Angular velho vai ter que ser agora o Angular 2. Aí eu falei, eita, nós nunca trabalhei com o Angular na vida. Eu sei JavaScript, mas o Angular nunca trabalhei. Então, eu fiz um curso de Angular na Alura, que é a nossa plataforma de cursos online. Então, a Caelo, ela é cursos presenciais e os nossos cursos online ficam na Alura. Então, eu fiz o curso lá e aprendi através da Alura. Depois que eu aprendi, eu fui lá e fiz, a partir do curso da Alura, o curso de Angular da Caelo. Então, hoje a gente tem um curso de 40 horas presenciais aqui na Caelo. Uma semana, se for de dia ou duas à noite. Bem intensas aí de Angular, muita mão na massa. Esse print até está desatualizado porque está 20 horas, mas na verdade o curso já tem 40 horas. E o curso da Alura também tem 40 horas. É um curso bem completo de Angular. Então, quem mora aqui em São Paulo, um dia quiser fazer um curso aqui comigo, pode vir, né? Que praticamente eu sou a professora principal do curso de Angular. Mas quem não puder se deslocar e quiser se aprofundar, tem o curso da Alura, que é online. Bom, e aí toda vez que a gente começa a aprender um novo framework de JavaScript, a gente se sente assim, né? Segura a minha cerveja, que eu estou indo aprender um novo framework de JavaScript. Todo dia, tem aquele meme, né? Que todo dia nasce um framework de JavaScript. Toda vez que a gente vai aprender um, a gente fica um pouco fadigado, né? Então, como que a gente pode aprender isso de uma forma mais leve, né? O meu primeiro contato foi há três anos atrás, né? Em 2016, na Alura. E naquela época o Angular recém estava começando a ser feito. Fazia, no máximo, seis meses. Uns cinco meses que tinha sido lançado e então o ferramental dele ainda estava muito cru, assim, digamos. E para eu fazer o framework subir, uma aplicação web subir com o Angular, tinha que ter o tal do package.json, tinha que ter um index.html, óbvio, mas eu teria que saber que tinha que colocar todos esses scripts e esses CSS e fazer todo esse setup aqui. Tinha que ter um tal do system.js.config.js, que eu daí já não sabia o que era. E tinha que colocar um tal do um ts.config.json e um types.json. Aí eu fiquei, ferrou, né? Mas quando eu olhei tudo isso, eu fiquei assim, ok. Foi mais ou menos como essa chard aí, né? Eu aprendendo um novo framework JavaScript. Cinco arquivos bem, bem assim, chatinhos de entender como que eles funcionavam juntos, se integravam, né? Então, esses arquivos aí representando essa escada, essa pedra, esses espinhos, esse monstro, né? Mas aí eu pensei, não, mas eu já consegui fazer isso antes. Eu vou, vai dar certo, eu vou conseguir. Só que eu tive muita sorte, porque no mês seguinte de eu ter feito todo o curso da Alura, e eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar para os meus alunos que eles têm que colocar esses cinco arquivos e como eles funcionam? E aí, no mês seguinte, lançou a ferramenta do Angular chamada Angular CLI, né? Que já aliviou mil vezes como começar com o Angular, como criar um projeto do zero, uma aplicação do zero, porque senão a gente teria que aprender como que esses quatro arquivos funcionam e se integram e virar uma aplicação Angular. E a CLI, né, CLI é a abreviação de Command Line Interface, né? É uma interface de linha de comando, ou seja, é um programa de linha de comando que você, é um software de linha de comando que você instala e através dele você vai, você consegue criar um aplicativo do Angular novo, né? Uma aplicação do Angular novo. Então, geralmente, software, ele tem interface gráfica ou interface de linha de comando, né? Que a interface é como a gente fala que é o negócio que a pessoa interage. Então, essa interface pode ser gráfica, se é um programa que a gente instala e tem uma interface gráfica, ou a gente instala e ele tem uma interface de linha de comando que você interage digitando no terminal. E a CLI é isso, né? Existem vários tipos de CLI e o Angular tem a sua própria CLI. Geralmente, as linguagens de programação, algumas, tem alguns programas que têm as suas próprias CLI. Por exemplo, o Vue.js tem a sua própria CLI também, que é um outro framework concorrente do Angular. Aí eu fiquei, hum, né? Será que isso vai dar certo? Vamos dar uma olhada, porque até então, eu já tinha usado algumas CLIs, mas não para um framework assim como o Angular, sabe? Então, eu fiquei meio desconfiada. Eu fiquei, vamos ver se é uma felicidade real ou é um bicho esquisito isso aqui, né? Bom, primeiro de tudo, para você instalar o Angular CLI, você precisa ter o Node.js e o NPM instalado no seu computador, certo? E aí, depois disso, você instala o Angular CLI, que é um programa de computador escrito em Node, certo? Então, todos os programas de computador que são escritos em Node, você instala eles usando o NPM, que é o Node Package Manager, o gerenciador de pacotes Node, que são programas Node. Então, quando você quer baixar via linha de comando, em vez de você ir no site, fazer download, descobrir como instala, esse próprio NPM vai lá e baixa um programa escrito em Node e instala e deixa funcionando no seu computador para você. Então, a CLI é um programa escrito em Node.js. Então, a gente usa o NPM para instalar. Só que o NPM só vai conseguir instalar e fazer funcionar, a CLI só vai funcionar se o Node estiver instalado no computador para rodar esse programa. Geralmente, quando você instala o Node lá do site do Node, já vem com o NPM junto, instala os dois ao mesmo tempo. Então, são dois programas que você instala o Node e já instala o NPM, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver, professora, se o pessoal já mandou. O pessoal tinha dado feedback do som, acho que está melhor, né, pessoal? Professor, o Paulo Henrique perguntou, para quem está começando na área de front-end, qual trilha você sugere para inserir no mercado de trabalho, fora CSS, HTML e JavaScript? Todos ainda em nível médio, o que eu deveria fazer? Me aprofundar em Java ou encarar algum framework? E qual framework? Ah, tá, mas front-end? Será? Ele falou? Isso, front-end. É, HTML, CSS e JavaScript tem que estudar para sempre. Isso nunca vai acabar, porque são três linguagens que estão sempre em evolução e sempre fazendo a base para as outras ferramentas, né? Agora, o framework depende do que você pensa para a sua carreira, porque, assim, é bem difícil você dominar os três principais frameworks do mercado, que é o Angular, o React e o Vue, né? Então, o Angular acaba com empresas mais consolidadas e grandes que acabam usando por causa de todo o ferramental que a linguagem já vem, né? Que o Angular já vem. Então, ele já vem com uma série de suporte e várias bibliotecas desenvolvidas pela equipe do Angular para poder te ajudar ali e construir uma aplicações bem complexas. Por exemplo, hoje a maioria dos bancos já usa o Angular para ser o seu internet bem, né? Por exemplo, Santander, Caixa, eu tenho vários alunos de bancos, que são funcionários de banco e vêm fazer curso comigo aqui na Caelo porque usa para desenvolver. Agora, o React é mais startups, coisas assim que acabam usando, usando empresas que estão fazendo coisas mais de... Mas, assim, não tão... Que não exige, assim, um nível de complexidade tão alto porque o React tem menos... Não tem tantas bibliotecas nativas. Você depende da própria comunidade desenvolver coisas para os problemas que tem nas aplicações web. E o Vue, ele fica no meio termo porque as principais coisas que uma aplicação web, um framework JavaScript para criar single page application, que é o tipo de aplicação que o Angular constrói, que o React constrói e que o Vue constrói, o Vue, ele já fornece também o roteador, o gerenciador de estado e essa funcionalidade de fazer single page application. Então, ele também já vem com umas coisinhas nativas que são super importantes e que não tem no React, por exemplo. Nativamente. E que no Angular tem também. Então, assim, o Vue, ele também está bem essa coisa de prototipação, mais startups que estão fazendo, mas eu já estou vendo até algumas empresas um pouquinho mais, assim, que têm sistemas, assim, que estão começando a usar o Vue também. Então, assim, o que usar? Qual dos três escolher? Vai depender de que tipo de vaga de trabalho você está procurando, tá? E aí, o que mais estudar? Estuda JavaScript para sempre. Esse não tem muito o que fazer. Estuda TypeScript, que é o que a gente usa no Angular. E, por exemplo, no Vue, você pode, e no React, você pode usar TypeScript também, que é uma linguagem, eu vou mostrar um pouquinho para vocês ali, que é uma linguagem que o mercado está adotando, porque você consegue fazer JavaScript com tipos, né? Com toda a vantagem que os tipos têm a oferecer. Então, eu acho que é isso. Acho que eu falei demais até. Mais alguma outra dúvida aí? Não, professora, pode continuar. Aí, conforme for, eu vou chamando você. Ou você pergunta se tem alguma dúvida, tá bom? Isso, tá bom. Bom, então, agora, com o Node e o NPM, a gente consegue executar um comando no terminal do computador de vocês para instalar a CLI. Então, se você está usando o NPM, NPM, instala o "-g". Por que o "-g"? Para ficar global no computador, para que em qualquer lugar do meu computador eu consiga criar uma aplicação Angular. e arroba-angler barra CLI. Esse arroba-angler barra CLI é o nome do próprio repositório que foi criado lá no NPM com o código da CLI. E aí, feito isso, como o que acontece no meu computador, né? Então, quando você instala um programa de linha de comando, ele habilita no seu computador novos comandos para o terminal. Então, aqui, só um gifzinho que eu gravei instalando a CLI, mas não vou passar, porque depois vocês podem fazer no computador de vocês, né? Enfim. Agora fiquei com vontade de ver todo esse gif. Mas ele demora um pouquinho, mas depois, ó, ele termina de instalar, pronto. E aí, quando terminou de instalar, ele vai habilitar um novo, vai começar a existir um novo comando no nosso terminal, que é o comando NG. E meio que tudo que é do Angular tem esse acrônimo do NG aí. Então, o NG significa NG, né? Se você pronunciar em inglês, NG de Angular, né? Então, é o comando do Angular, ou melhor, da CLI do Angular. Então, toda vez que você digita NG no seu terminal, você está executando a CLI do Angular. E aí existe o comando NG, espaço, menos, menos, version, que vai mostrar todo um status ali de qual que é a versão da CLI que você instalou. No meu caso aqui, eu instalei a versão 8.3.3. Ele fala qual que é a versão do meu Node já também. Ele fala, ah, o seu Node é a versão 12.6. E embaixo ele está falando ali os pacotes do Angular, né? Então, o core, arroba Angular dev kit core 8.3.3. Então, ali está dizendo que essa versão da CLI, que é a Angular CLI, sempre vai baixar a sua respectiva versão do Angular. Então, hoje, o Angular está na versão 8 já. Muita gente me pergunta, ah, e qual versão do Angular eu devo estudar? Você deve estudar sempre, a mais recente? Ah, mas e o Angular 2, e o Angular 4, e o Angular não sei o quê? É a mesma coisa, tá? Então, o Angular 2, o Angular 4, o Angular 5, o Angular 6, o Angular 7, e o Angular 8 são o mesmo Angular, certo? O Angular JS, que é o antigo, que é o que não tem compatibilidade, certo? Então, o Angular JS é o 1, é o velho, é o que ninguém mais está desenvolvendo, e o Angular é o Angular, tá? Então, tem o sem JS e o com JS, tá? E o Angular é o novo, sem o JS é o novo. O Google não é muito bom escolher nomes das coisas, né? Porque eles lançaram um framework JavaScript completamente novo, com o mesmo nome do velho, e que começa com a versão 2, né? Então, é meio confuso. E todo mundo pergunta, ah, mas por que que é Angular 2 e 4, 5, 6, 7, 8? O que que aconteceu com a versão 3? Foi uma confusão deles lá dentro também, se vocês verem aqui nesses packages, né? Tem vários pacotes que compõem o framework do Angular, e tinha um pacote que estava na versão 3, enquanto todos os outros estavam na versão 2. E aí, quando eles queriam aumentar a versão para 3, todas iam virar 3, e essa aí, que já estava na 3, ia virar 4. E aí, eles falaram, ah, vamos pular, então, a versão 3, e aí todo mundo já vira 4, e aí, a partir de agora, não pode mais não ser isso, é número sequencial. Então, foi só uma confusão, que deu lá no início deles, mas hoje já está, a cada seis meses, mais ou menos, uma versão nova, oficial, do Angular é lançada, uma break in team. Bom, o Angular, quando a gente cria, né, uma nova, um novo projeto com o Angular, na verdade, a gente cria um novo workspace. Então, a CLI consegue criar já toda a estrutura de pastas, e de arquivos, para criar, para fazer um aplicativo mínimo, funcionando. Então, ao invés de eu ter que saber todos esses arquivos aqui, como eles são ligados, como que eles funcionam juntos, a CLI vai criar esses arquivos para mim, certo? como que eu faço isso. Então, eu vou criar um novo workspace. NGnew, e o nome do projeto que eu criei é Lines About, tá? Então, eu vou pegar um projeto com o nome X aqui, para vocês verem, mas depois eu posso criar um outro, né, para vocês verem. Então, NGnew Lines About é o nome do meu projeto aqui, dos slides. E aí, eu digito no terminal. Eu vou abrir aqui o terminal do meu computador, e vou mostrar para vocês também, né, esses comandos que eu acabei de falar para vocês. Então, NG, menos menos, version, ó, vou dar um enter, vai aparecer lá, Angular, né, que é uma intelecta demais aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, ó, já veio aqui, aquela mesma tela, certo? E agora, para eu criar um aqui, um novo workspace Angular. Então, só deixa eu limpar meu terminal aqui, e vou agora criar aquele, é, aquele novo workspace que nem tem aqui, na minha, na minha apresentação. Então, NGnew, vou criar aqui o Unicid, Unicid, né? Não, é Unicid, é Convive. Unicid, ah, obrigada. Unicid, ah, obrigada. Beleza, então, criei aqui o Unicid, vou dar um enter, ó, e aí ele vai perguntar, você gostaria de adicionar um Angular Houting, um roteamento do Angular? Isso aqui já é uma facilidade que ele faz para nós. Então, na aula, eu ponho o não, porque eu depois eu ensino os alunos a construírem o, mas aqui, né, eu vou botar yes, e aí depois vocês podem ver o que é esse Houting que ele cria. E aí depois ele pergunta qual tipo de CSS que eu quero, então eu estou com a setinha para cima e para baixo, se eu estou usando algum pré-processador ou CSS, estou aqui, se eu estou usando CSS puro ou CSS, que é o Compass, ou Sass, ou Less, ou Stylus, né, para ele já fazer também ali com o compilador de CSS. Eu vou usar CSS puro mesmo, e aí ele cria aqui todo o scaffolding que a gente chama, né. Scaffolding é a estrutura base de arquivos e pastas que você precisa para alguma determinada aplicação, função ou funcionalidade ou componente funcionar. Esse pedacinho aqui, ele demora um pouco, porque o Angular tem bibliotecas que ele depende, então ele depende de algumas bibliotecas, não só deles, como externas, para funcionar e para compor o framework, um framework que é um composto de bibliotecas. e aí o NPM está baixando todas as dependências nesse momento. Então, aqui demora um pouquinho mesmo, né. E aí, depois que ele cria, né, ele vai dizer, vai aparecer essa mensagem aqui, foram adicionados tantos pacotes, né, e a gente abre o nosso código usando Visual Studio Code, que é o editor de texto mais recomendado para trabalhar com o Angular, porque o Angular, como eu falei para vocês, usa TypeScript, e o Visual Studio Code tem um baita de um suporte para o TypeScript. Ambos, né, tanto o Visual Studio Code quanto o TypeScript, são mantidos pela Microsoft, então eles têm uma integração muito boa. Então, aqui, ó, já criou os arquivos, ele deu um ARM aqui, mas está tudo bem, né, e por fim, se você tiver o Git instalado e configurado corretamente no seu computador, ele também já faz um commit, né. Então, aqui, eu estou na linha de comando, se eu der um ls, eu vou ver que ele criou uma pasta unisive. O linesabout aqui eu já tinha criado antes, né, ficou aqui. Então, né, agora eu vou abrir essa pasta unisive usando o editor de texto lá, o Visual Studio Code. Então, eu vou vir aqui no meu Visual Studio Code, vou abrir uma pasta, né, unisive aqui, e eu vou conseguir ver os arquivos que ele criou aqui com a CLI. Então, a CLI criou para mim todos esses arquivos aqui, que já tem um projeto funcionando. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vamos ver se o pessoal faz alguma dúvida. por enquanto não tiveram nenhuma. Vamos ver. O pessoal está perguntando sobre se tem ângulo em alguma pós, mas por enquanto não. Professora, pode continuar. Aí, se aparecer alguma coisa, conforme você estiver indo, eu vou chamar sobre esse tema agora, tá bom? Certo. Bom, ah, como é que está essa cor do tema? Tá ok? Ou querem que eu coloque um clássico do código aqui? Visual Studio Code. Estão conseguindo ver bem? E a letra também, né? Vou abrir um arquivo aqui para vocês verem. Como tem um delayzinho, acho que daqui a pouco a pessoa responde. Tá. Eu gosto desse tema aqui, aqui nessa rodinha, em Color Theme, que você escolhe os temas, né? Eu gosto de usar esse King Dark, parece que eu estou numa floresta, porque ele é marrom com verde. O pessoal fala que está dando para ver, tranquilo. Ah, legal. Então, voltando aqui aos slides, então eu vou mostrar um pouquinho a estrutura que ele criou aqui, a estrutura básica de um projeto Angular. Quais são os arquivos que a gente tem que prestar atenção? Então, é o Angular JSON e o Package JSON. Eu vou mostrar aqui o Package JSON primeiro para vocês. Ele tem mais ou menos 48 linhas, e eu vou olhar principalmente ali para os scripts. Então, eu já deixei meus slides aqui para vocês terem como referência, mas aqui também, eu vim aqui nos arquivos, clico no Package JSON e eu vejo aqui na parte do Package JSON, tem o nome do projeto, a versão, depois eu posso mudar manualmente aqui, e tem os scripts que eu posso executar com a CLI. Então, eu tenho os scripts aqui, o NG Serve, NG Build, NG Test, NG Lint e NG 2. Então, isso aqui, a CLI já nos mostra algumas possibilidades que a gente pode fazer aqui na nossa aplicação. O Start é para eu iniciar a nossa aplicação, então, já estou tendo um spoiler aqui, para eu startar a aplicação, eu tenho que digitar lá no terminal NG Serve e aí vai iniciar a aplicação. Certo? Então, vamos voltar para os slides aqui, deixa eu fechar esse terminal que eu não vou precisar mais. E também no Package JSON a gente tem as dependências, então, se eu fazer um scroll aqui para baixo, eu vejo as dependências do projeto, então, vejam que aqui eu tenho todas as bibliotecas do Angular mesmo, né, Animations, Common, Compile, Core, Forms, Platform Browser, Platform Browser Dynamic e Router, todos na versão 8, quer dizer que eu estou usando a versão 8.2.4 do Angular, a versão mais atual hoje é essa. E tem três bibliotecas de terceiros que não foram construídos pela equipe do Angular, que é a RXJS, TSLib e o ZoneJS. RXJS é uma biblioteca incrível para fazer programação assíncrona e eu recomendo muito vocês estudarem também sobre a RXJS, que é a Reactive Extensions for JavaScript e tem para todas as linguagens de programação, tem para Java, tem para PHP, para Python. E depois a gente tem as Dev Dependencies, que são os programas, as dependências no momento de desenvolvimento, por exemplo, o DevKit, a CLI, o compilador, e assim vai, o Jasmine, que é o de testes, Karma também usa testes, Protector, e o TypeScript também fica só a nível de desenvolvimento. O código dessas bibliotecas não vai para a produção. Oi? Teve uma pergunta do Igor, ele perguntou qual a versão do Node pode-se utilizar para instalar o Angular? Boa pergunta. Tem que ser uma versão maior que 8, tá? Então tem que ser, pode ser a 8, a 10, a 11, a 12, acho que a 9, a 9 eles pularam rapidinho, porque tem uns probleminhas, mas tem que ser uma versão maior que 8, tá? E agora vamos olhar o outro arquivo que é o AngularJSON. Esse aqui, ele vai configurar o Angular mesmo e a CLI, né? O PackageJSON é para só configurar questões, metadados do próprio projeto, né? Das dependências, o nome para executar ele, coisas assim. Agora, coisas específicas do Angular ficam no arquivo AngularJSON. Então, como vocês podem ver aqui, esse arquivo é bem grandão, ele tem 125 linhas, né? Mas se você ver aqui e recolher a linha 5, na raiz aqui ele tem só cinco propriedades aqui, que é o esquema, a versão, project root, né? Quais são os projetos e qual que é o projeto principal aqui desse workspace. Então, lembra que a gente criou um workspace aqui, então eu posso ter mais de um projeto Angular rodando nessa workspace aqui. Por isso que ele fala aqui projects, né? Então, eu posso ter mais de um projeto aqui. Então, eu já tenho só um projeto Unisiv, mas eu posso ter mais de um projeto, inclusive tem, eu posso botar uma vírgula aqui para copiar e colar esse primeiro e ter o segundo. E olhando aqui as configurações de projeto, eu tenho aqui o que a gente mais tem que se preocupar, é o source root que fala da pasta src, que se eu olhar aqui, ó, pasta src que tem o código, a raiz do código fonte, né? Então, source root significa isso, o código fonte está dentro da pasta src, qual é o prefixo da nossa aplicação, o prefixo ele é uma espécie de namespace, né? Para definir ali o nome daquele escopo daquele projeto, então cada projeto tem que ter seu próprio prefixo, eu posso vir aqui inclusive, colocar aqui o Unisiv que é o prefixo desse projeto, então, a CLI tem, ela cria, quando eu dou um new, ela cria um workspace, o workspace tem projetos e cada projeto tem targets e cada target tem configuração, então aqui a gente está vendo um projeto só dessa workspace que a gente acabou criando, né? Então, aqui o src que eu falei para vocês e os targets do projeto são quais são os tipos de saída que essa aplicação vai fazer, então aqui o build, né? O survey, o i18n, os testes, o linting, né? Então, tudo isso aqui são os targets que a gente pode usar com o código fundo. E, bom, dentro do target build que é o que praticamente a gente mais mexe, tem coisas importantes aqui, que aqui no options, né? Então, dentro do target arquitect, na verdade, arquitect build, eu tenho aqui qual que é o output path, ou seja, quando eu fazer o empacotamento, fazer o build dessa aplicação, qual é a pasta que vai e os arquivos de build? Então, vai para a pasta dist, unis, qual que é o index da minha aplicação? Está aqui, dentro da pasta src é o arquivo index.html. Qual que é o main, ou seja, o arquivo principal de script? Polyfill, Polyfill são, é um código para você habilitar a sua aplicação para navegador antigo, então, os navegadores antigos, eles não suportam algumas coisas novas de javascript, então, você pode habilitar essas novas coisas dentro desse arquivo Polyfill. E aqui, outras coisinhas que é importante, é mais nos assets, assets são arquivos estáticos, por exemplo, o favicon, se eu tiver logo, logo, então, aqui eu estou dizendo qual que é a pasta que tem os arquivos estáticos, e os arquivos de css também, os que são globais são colocados aqui, por exemplo, os arquivos de biblioteca de css, por exemplo, bootstrap, tudo, coisa assim, material design, a gente coloca o link delas aqui. E se eu tivesse bibliotecas terceiras de javascript, não jQuery, tá? Não precisa usar jQuery no Angular, o Angular já faz tudo o que o jQuery faz, mas digamos que eu preciso de uma biblioteca de webgl, uma biblioteca que simula efeitos da física, coisas assim, sabe? E eu preciso botar. Aí você põe aqui o arquivo, o endereço dos arquivos de javascript que você quer colocar. Então, esse aqui é o principal que a gente tem que ver desse arquivo AngularJSON. Acho que uma das coisas mais importantes seria aqui o prefit. E esse esquematics aqui também a gente acaba mexendo bastante. Depois, se tivesse mais uma horinha de aula, daria para falar bastante disso aqui. Vamos lá. Então, já falamos aqui da estrutura básica. A gente pode olhar, todo o código Angular deve estar dentro da pasta srcapp. Então, vou fechar esse arquivo aqui e dentro da pasta src eu vou ter aqui na raiz de src a pasta pp, a pasta assets, a pasta environment. Vou ter o favicon, o index.html aqui, vou ter o style.css que é aqui o css global, está vazio. Vou ter os testes iniciais aqui, mas o index.html esse aqui é o index básico e o Angular inicia esse index aqui. Ele inicia com essa tag base, tem que deixar, não pode tirar fora, senão estraga. e o app root também é uma tag que o Angular cria e ele inicia a aplicação dentro dessa tag app root. E todo o código Angular que eu criar vai estar dentro da pasta app e eu vou poder criar mais componentes. Vejam que aqui tem um módulo, componente, arquivo de teste que é esse spec, html, aqui ele já colocou um css dentro desse html aqui, então ele já está fazendo um pouquinho diferente aqui. Já te ensina mais ou menos, isso aqui eu não sei, não concordo, é que assim, na versão 8 eles atualizaram um pouquinho as coisas, eles botaram css aqui dentro do html, mas ele poderia ter colocado esse css aqui dentro do arquivo do css mesmo, tá? E aqui tem o módulo de roteamento que ele criou pra gente, que ele perguntou lá, foi a primeira pergunta que a Celi perguntou pra gente. Então aqui eu já tenho a estrutura base que a gente já tem uma ideia de como que tem que ser os arquivos no ângulo. Então aqui os arquivos src, pasta pp, se eu tiver que criar um componente eu vou ter que criar ele dentro da pasta pp, eu posso criar a pasta desse componente. aqui no prefixo o namespace da aplicação como a gente já viu o build options é o principal a gente já passou por tudo isso aqui. E como entender mais da Celi? Quais são os outros comandos que existem? Na documentação tem aqui toda na documentação no site do Angular que eu botei aqui angler.cli.io vai meu filho sai esse negócio daqui vou dar um play tudo bem lá no site do Angular aqui na documentação aqui embaixo ele vai me mostrar todos os comandos da Celi que eu consigo fazer NGA de Analytics Build Config Doc tá? executando o projeto finalmente né? O que eu tenho que fazer pra ver esse esse projeto que eu criei aqui funcionando? NG serve então ó aqui no próprio no próprio VS Code eu consigo abrir um terminal um terminal integrado que já tá dentro da pasta do projeto então no momento que você cria um projeto com o Angular você tem que executar os comandos da Celi dentro da pasta do projeto aqui tá? se não ele não vai funcionar então aqui eu já tô dentro da pasta Unisive então NG serve pra poder fazer funcionar aqui a aplicação que a Angular Celi criou pra gente então ele demora um pouquinho e o mais legal é que ele vai criar um servidor de desenvolvimento local ó então ele fala assim ó Angular Live Development Server is listing on localhost 4200 e né open in your browser esse endereço aqui então ele fala que ele criou um servidorzinho de desenvolvimento ele subiu um servidorzinho no node pra gente e ele fala pra você ver a sua aplicação tem que abrir aqui o localhost então eu vou abrir aqui meu navegador e vou acessar esse endereço pra gente ver aqui localhost 4200 ó pronto welcome to web né essa aqui é a telinha inicial aqui do Angular então é quando esse aqui já é uma aplicação Angular funcionando antes era bem mais simples tá e aqui inclusive já mostra como que eu crio um componente né new component ó new como que eu adiciono um Angular Material como eu adiciono uma dependência como eu vou executar os testes como eu faço build pra produção vários spoilers aqui do que eu vou falar pra vocês nos próximos slides inclusive se não der muito tempo dá pra vocês virem aqui e olhar né e aqui tem um tutorial pra vocês seguirem né a documentação o blog que eu recomendo muito acompanhar o blog que é sempre tem sempre novidades muito interessantes lá inclusive o anúncio dos das novidades do Angular quando o Angular novo é lançado sempre é no blog então ng serve então ele há mais ou menos em 10 segundos ele sobe a aplicação como que eu adiciono dependência no nosso projeto então com a CLI eu tenho o comando add né ng add e o nome da lib então por exemplo eu quero adicionar o bootstrap como dependência né então vou lá no meu terminal deixa eu posso abrir um novo aqui ó dentro da pasta unicível ng add bootstrap e aí ele vai baixar e instalar o bootstrap pra mim e aí só um detalhe pra você adicionar dependências no projeto se essa dependência não estiver de acordo com o esquematics do Angular vai dar um problema que é o caso do bootstrap ele vai funcionar só que você vai ter que fazer ele você tem que fazer ele funcionar manualmente ó ele fala assim o pacote que você tá tentando instalar não suporta o esquematics ele tá falando que você pode usar uma versão diferente desse pacote se ela existir mas a grande questão aqui ó nesse primeiro warn aqui você tem que instalar ah não isso aqui só pode ter que instalar o jquery popper mas não precisa aqui o que ele faz ele baixou inclusive aqui eu posso ver que ele já alterou três arquivos pra mim né a CLI alterou três arquivos pra mim o angler json foi alterado vamos ver a linha que ele foi alterado aqui ele só mexeu aqui aqui ele mexeu no package json ele adicionou aqui como dependência ó na linha 22 ficou até marcado aqui pelo git ó que ele adicionou bootstrap como dependência mas o meu site não tem bootstrap eu não consigo ver e já fazer ele funcionar certo isso é que é não ser suportado pelo esquematics que é quando você tem que fazer funcionar na mão e descobrir na mão como que você vai botar o bootstrap no seu projeto nesse caso aqui você teria que abrir o angler json e aqui no css você vai colocar o css do bootstrap você teria que vir aqui e colocar o endereço do css que foi baixado que está aqui dentro da pasta node modules né quando você baixa uma dependência pelo node pelo npm ele cria uma pasta da dependência aqui ó bootstrap dist css e aí você teria que colocar aqui ó node modules colocar na mão entendeu então seria assim e aí isso acontece porque o bootstrap não está adequado com o angler esquematics como seria se eu instalasse uma dependência que está adequada ao angler esquematics né então vamos fazer um teste aqui instalando por exemplo um angler material o angler material é uma biblioteca de componentes de css que já que é desenvolvida pela própria equipe do angler então portanto já está compatível com esquematics do angler então se eu vir aqui né no meu terminal ng add arroba angler barra material e dou um enter então deixa eu aumentar aqui ele vai baixar vai criar uma pastinha lá no node modules e o mais legal é que quando está uma dependência é compatível com esquematics ele também cria uma interface interativa aqui com opções então ele fala aqui ó já foi instalado já foi baixado ele já está perguntando aqui qual que é o tema que você quer instalar do material né então com a setinha eu posso escolher uma se eu quero a índigo a deep purple pink purple ou uma customizada minha certo então aqui ó vou escolher a índigo pink aí pergunta se eu quero usar o hammer js se ele quer se eu quero fazer o setup do hammer js para reconhecimento de gestos eu posso botar yes ele pergunta se eu vou usar as animações de navegador né eu digo yes também aí olha ele já deu um update no package.json ele está baixando mais algumas dependências depois que ele baixar essas dependências vai vir uma parte muito legal que é essa parte aqui ó ele já fez o update do main.js ele já fez o update do arquivo app module ele já fez o update do arquivo angular.json fez o update do index.html e do style.css ou seja ele mexeu em todos esses arquivos porque essa dependência é uma dependência que está em conformidade com o esquema tics então ele já consegue deixar funcionando e você já pode começar na hora porque ele já deixou tudo organizadinho e definido para você então aqui ó ele já colocou esse browser animation model para mim lá aqui no css que estava vazio ele já botou um css básico que precisava para funcionar aqui no index ele colocou os links dos google fontes que o material design usa então é uma dependência que está em conformidade com o esquema tics e lá no angular.json ele colocou já aqui o endereço do css que está lá no node modules do css do material design então isso é muito legal vamos lá o npm install continua funcionando também então se você prefere usar npm install está tudo bem também atualizando a versão do projeto então o angular sempre está atualizando amanhã vai ter angular 9 como que eu faço entra no site update.angular.io então lá ele vai ter um update guide então lá eu quero dar 7 para 8 o que que eu faço como é que é a complexidade do meu do meu aplicativo da minha aplicação e daí lá embaixo tem um botão show me how to update e aí esse botão aí vai vai mostrar um passo a passo dar um scroll depois que ele clicar nele e vai mostrar um passo a passo de como que você vai fazer o update e aí basicamente é só você rodar um ngupdate arroba angular core e os testes né ng-testes para a gente executar testes de unidade então se eu executo o ng-test ele vai executar aqui e vai abrir um headless browser mais ou menos assim ele vai abrir localhost numa outra porta e vai mostrar aqui um pedacinho de como que é a tua aplicação e quais são os testes que passaram então o karma ele sobe esse ambiente de teste e jasmine é a linguagem que vai sendo usada para fazer escrever os testes então o ng-test para fazer isso então se eu fizer aqui no meu terminal agora vai funcionar então eu posso só fechar esses aqui que eu já abri posso deixar esse aqui rodando e fazer o ng-test ele já vai executar os testes de unidade isso aqui vocês podem também testar na máquina de vocês esse padrãozinho aqui já vem tudo funcionando eu preciso ficar entrando em tantos detalhes aqui mas ele já abriu o navegador sozinho ele abre o navegador e aqui ele vai terminar está terminando de carregar os testes e ele abre aquela telinha que eu mostrei nos slides para você eu posso parar os testes aqui vou parar deixa eu dar um ctrl-c aqui pronto e bom e também tem os testes end-to-end que é mais selenium ele roda uns testes do selenium então ele cria uma eu tenho que derrubar a aplicação localhost 4200 então se você já tem uma aqui você tem que derrubar ela e fazer o ng-e2 que vai executar os testes do selenium então os testes do e2e é uma outra aplicação que testa a sua aplicação então os testes e2e eles estão dentro de uma pasta e2e aqui então é o protactor que você usa aqui para escrever os testes então aqui ele faz só um teste se o elemento tem um título e é teste de tela mesmo se a tela está com o e2e é assim e como que eu envio o meu pacote minha preciosa aplicação para produção ng-build então o ng-build que a gente vai gerar aqui um pacote para prod então se eu ver aqui vai criar uma pasta dist que não tem aqui agora vai criar logo mais porque eu acabei de digitar ng-build e é nessa pasta que ele vai colocar o código fonte que a gente vai mandar para a produção então o primeiro ng-build mais simples assim do universo é um ng-build um pouco grande com vários arquivos então ele criou a pasta dist e dentro a pasta unisiv com vários javascripts aqui polifios para compatibilidade e eles são esses arquivos aqui que você vai jogar em produção e depois se você esse aqui na verdade não é bem em produção esse aqui é um ambiente meio de homologação que é um meio termo assim digamos mas depois se você quiser fazer ele está terminando aqui ele está gerando ele está terminando de gerar agora sim terminou generation s5 bundles for differential loading agora sim ele criou o html então o entregável do angler basicamente é um html um favicon alguns javascripts e o próprio css está dentro do javascript então basicamente é só arquivo estático você não precisa de um servidor node você não precisa você está no servidor web pode ser um apache um ngix você joga seus arquivos lá e aí vai funcionar e como que faz um build otimizado para a produção ng build menos menos prod e aí ele vai reduzir um pouco aquela quantidade de arquivos ele vai limpar essa pasta aqui limpou a pasta apagou a pasta unisive e aí agora ele vai sozinho gerar de novo um build um pouquinho melhor para a produção aí sim esse vai para prod e aí você coloca esses arquivos lá então basicamente é isso ainda só mostrando para vocês como que funciona todo esse ambiente ângulo depois quem sabe numa próxima aula a gente pode falar um pouco mais sobre as entranhas do ângulo mesmo então acho que é isso o ngbuild aqui vai criar um arquivo vai criar bem menos isso aqui é o resultado do ngbuild em menos menos prod ele cria uma licença para você do software de terceiros que está sendo utilizado um javascript ele está terminando de gerar o html aqui os javascripts os polyfills e o css em prod ele gera um css todo o minificado já e aqui o html para você ele sempre gera junto com uma hash para que não crie cache dos arquivos porque arquivo html css javascript sempre o navegador tenta fazer cache e é isso aqui você joga isso aqui dentro do seu servidor web de prod e pronto você tem uma aplicação no ar rodando gente por hoje é só queria saber se tem mais alguma dúvida que eu acho que a gente está bem em cima do problema não professora dá para prolongar um pouquinho e aqui na verdade o pessoal estava bastante elogiando acho que o pessoal estava entendendo bem está surgindo algumas dúvidas mas professora o Gabriel Silva pediu para explicar um pouquinho mais sobre o routing que o Angular pediu lá no iniciozinho teria como certo claro vou abrir aqui o o nosso roteador então o Angular aqui quando ele cria um roteador aqui o app routing você vai colocar aqui as suas rotas por quê? porque o Angular ele cria uma aplicação single page application então se eu dar um ng serve aqui vou subir de novo a aplicação então ele cria um single page application mas como que eu vou ter mais de uma página numa single page application então single page application quer dizer que você vai ter só um index HTML não quer dizer que você não pode ter outras páginas você só tem um documento mas não quer dizer que você não vai ter né por exemplo barra barra aluno alunos barra professores né barra cursos né que são na verdade outras rotas então esses esses outras essas outras páginas que a gente acessa numa single page application na verdade são outras rotas e o roteador ele vai carregar os componentes associados a essas rotas certo então na verdade o angler lá no index HTML ele vai né como é que ele funciona ele carrega o primeiro componente o componente principal que é o componente app dentro dessa tag aqui e vai carregar o HTML do componente principal que é o app component então tá vendo que aqui no index não tem nada daquele HTML que a gente tá vendo aqui ó por quê? ele está dentro do HTML do componente principal que é esse HTML aqui que ele fez cheio de CSS dentro né então isso aqui vocês podem apagar se eu vir aqui ó dar um control A e já começar a fazer um header H1 né colocar aqui Uni Cive né ó já vai então deixa eu dar um reload aqui ó já tá começando a construir o meu componente certo e e aí as rotas você aqui eu tenho só uma página e se eu quiser acessar né por exemplo digamos que aqui eu tenho um link professores vou abrir aqui né uma tag A por exemplo criar uma tag Nave também vou botar um link aqui dentro né vou colocar aqui um link por exemplo alunos e eu quero ir pra aluno e eu vou criar também aqui sei lá professores né professores então agora eu tenho dois links aqui deixa eu botar um BR então se eu pegar e clicar aqui ó tá vendo que quando eu clico o meu navegador recarrega isso é porque eu tô solicitando pro navegador carregar de novo o HTML index HTML só que não tá carregando a rota ó barra alunos ali ele já tá redirecionando de volta pro barra então como que eu faço pra ter outra rota outra página então você vai ter que ter outro componente por exemplo componente alunos que inclusive vocês podem criar ele com a CLI então a CLI por exemplo eu posso abrir uma nova aqui e criar um componente então eu vou criar aqui um NG deixa eu diminuir um pouquinho aqui NG na verdade cada página do nosso do nosso do nosso site ele tem que ter um componente mas a gente costuma chamar as páginas de módules né cada página é um módulo então eu vou criar uma pasta módules aqui poderia ser pages né mas por convenção o pessoal do Angular fala que cada página é um módulo né então eu vou criar aqui NG new component ó tô criando um novo componente dentro do meu projeto de CIV dentro da pasta módules módules barra e o nome do meu componente por exemplo alunos e aí ele já vai criar aqui o que que ele falou aqui de comando recarga e subirão outside of a project but a project was not found at AngularJSON o que que eu fiz eu fiz alguma coisa aqui que ele ele se perdeu deve ser coisa do Angular 8 então AngularJSON não AngularJSON vamos ver aqui ele falou que não tinha um projeto um projeto definido no AngularJSON deixa eu criar um negócio sem esse barra módulo vamos ver alunos acho que vai dar igual new command record the new command ah desculpa gente viajei na maionese aqui não é ng new é generator ó agora vai ng generate não é new ng generate component módulo 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 barra e agora sim alunos não tem new aqui estou viajando eu estou dizendo Angular se ele gera um componente dentro dessa pasta módulo que vai ser alunos ó vou dar um enter aqui e ele criou vai criar ó criou a pasta alunos e criou os arquivos necessários para fazer um componente e ele já deu um update aqui no app módulo certo então aqui no app routing módulo eu vou ter as minhas rotas então eu vou abrir aqui ó uma chave e cada chave vai ser uma rota então por exemplo aqui eu vou ter o path que vai ser uma string vírgula e o componente e eu posso criar aqui posso referência aqui o aluno component ó ele já trouxe aqui um import do aluno component vamos ver se tem alguma coisa lá no aluno component html ó tem um aluno works vamos ver se isso vai dar certo já no nosso roteamento aqui vou recarregar aqui ele tá carregando ainda o primeiro então aqui eu vou montando as minhas rotas dessa maneira assim se eu for carregar um componente pro path o path vazio é o path é da home né é a primeira página vou colocar aqui o path aluno vamos ver se vai funcionar já vou botar aqui barra aluno ó carregou alunos aqui mas não carregou da tml do aluno e aqui no app module alunos component ó então todos tudo que a gente cria tem que ser declarado em algum modo e aqui só faltou uma coisinha faltou o nosso ah não o routing module tá aqui dentro do app module e o ah faltou uma coisinha faltou o router module que eu apaguei lembra que eu reescrevi todo esse css aqui todo esse html deixa eu ver se eu dou uns ctrl z agora eu já perdi deixa eu voltar no git aqui pra vocês verem vou apagar todo o meu html que eu fiz não ah não era isso era pra apagar todo o meu app component html app component html vou voltar aqui descarte beleza ó esse aqui era o html original html original e aqui tinha um negócio muito importante ó esse router outlet ó na última linha que eu apaguei eu dei um ctrl A aqui né e apaguei então esse router outlet é uma tag essencial para que o roteamento funcione então vou apagar deixar ele aqui ó e vou colocar o meu html de volta ó aluno works então aqui ó ele já dentro dessa tag aqui ele carregou o html do aluno que a gente acabou de criar aqui então aqui eu já posso botar um h1 página dos alunos página dos alunos porque eu tô no barra alunos ah mas agora quando eu clico ó em professores fica piscando esse piscar aqui quer dizer que ele não tá funcionando o single page application porque o single page application real oficial é não tem é não tem essas piscadas né então é o que que eu tenho que fazer em vez de usar aqui href eu vou usar o route link e vou usar aqui o router link também router link aí agora sim ó vou clicar em aluno vocês vão ver que não vai piscar nem o favicon aqui nem o reload ó ó viram é tão rápido que que chega a ser mágica agora eu vou criar um componente professores pra vocês verem também então vou vir aqui ó ng-generate-component-professores criou o componente já adicionou o componente no módulo e eu vou abrir lá o meu route e vou criar aqui um novo path então vou dar um vírgula né path professores vírgula component e vou botar aqui o professores component ó então agora eu criei uma nova rota professores e uma nova rota né alunos que já agora ó vou clicar lá professores work alunos ó tá vendo então é assim que funciona o router módulo tem uma maneira mais complexa de usar o router módulo que é com lazy load mas daí vai demorar uns 10 mais de 10 minutos pra explicar mas essa é a maneira mais básica que tem você tem que ter componentes você tem que definir os paths né as suas rotas e aí você aponta um componente por rota beleza mais dúvidas tem mais uma do Igor ele perguntou se caso existe um projeto já pronto em PHP no caso eu poderia integrar o Angular posteriormente mais ou menos a integração do Angular com o back-end na verdade é tudo feita via API então assim eu não consigo colocar todo esse projeto que eu tenho aqui eu até talvez conseguiria lá com alguns esforços mas não é aconselhável pegar todo esse código fonte aqui e colocar por exemplo dentro do projeto em PHP o Angular ele já tem um formato pra você trabalhar com arquiteturas de sistemas isoladas então o seu PHP vai virar só uma API né ela vai ter rotas que vai oferecer dados em JSON e vai vai poder ter uma autenticação vai poder gerar autenticação e e e permissões e tudo mais e o Angular vai virar só uma casca então aqui via Ajax a gente vai conseguir consumir APIs ou backends de terceiros tem uma pra vocês verem um exemplo tem um postal tem um exemplo que eu fiz que é o postal code validation stackplits vamos ver vamos ver se eu consigo encontrar esse aqui ó até posso mandar ali pro pessoal mandar pra vocês ah eu caí no meu GitHub mas é no stackblits aqui será esse é o meu esse aqui esse stackblits gente é uma plataforma muito legal pra você testar pra você testar a aplicação Angular então aqui no stackblits se você não quiser fazer subir tudo no seu computador mas você quer fazer uma demo que nem eu fiz aqui né você entra aqui no stackblits.com você cria essa conta e você já pode ter um por exemplo subir um projetinho start new app aí você cria um projetinho Angular né você pode criar de outros também né de React de coisas assim e aí você já tem ali um pra você criar um projetinho então eu criei um projetinho chamado postal code validation que tem todo como fazer o a a requisição pra um back-end quem é o back-end que eu consulto sério olha é uma API lá que eu peguei um back-end não sei se foi feito em Java se foi feito em .NET não sei mas eu pedi dados pra ele e a API me respondeu entenderam então assim o PHP ficaria só como API e o Angular ficaria só como um cliente dessa API que vai fazer através de requisições Ajax vai pedir dados pra essa API então por exemplo aqui se eu fazer um CEP aqui não sei qual que é o CEP da Kaello agora deixa eu ver se eu lembro vou botar qualquer um aqui vamos ver se vai dar certo deu verdinho eu fiz uma validação assíncrona então antes de eu submeter o CEP ele já falou que esse CEP existe vou dar um enter ele já deu aqui um endereço eu fiz tudo isso aqui com o Angular se eu botar uma coisa que não existe se eu botar primeiro ele não deixa nem deixa eu limpar aqui ele não deixa eu digitar ele fala apenas números preencha oito números e apenas números então se eu botar um número que não existe CEP inválido então antes de eu realmente enviar a requisição eu já fiz a validação do CEP então aqui eu usei um HTTP client do Angular que é uma biblioteca do Angular para fazer AJAX ele vem lá do pacote como HTTP que faz AJAX então aqui o valida CEP ele já faz uma requisição um AJAX do tipo GET para esse endereço aqui que é a API de CEP via CEP e eu coloquei aqui o endereço digitado no campo e aí isso vai fazer o AJAX então você usa esse HTTP client para fazer AJAX para a sua API para o seu back-end agora o Angular nem precisa saber se esse back-end é feito PHP sem Node sem Java sem qualquer coisa entendeu? Professora tem mais uma perguntinha do Marco acho que o pessoal a gente está passando os links tá bom o pessoal lá no chat mas a pergunta do Marco ele pediu para se possível falar um pouco sobre o ESC ESC 5 ou 6 não entendi isso ESC 5 o ESC 5 é a versão de 2015 de JavaScript né é é um JavaScript atualizado é com algumas funcionalidades novas então por exemplo a gente consegue usar dentro do do TypeScript mesmo né então aqui que eu ia mostrar para vocês até né esse aqui é um código em TypeScript então o TypeScript é legal porque ele já trabalha orientado a objetos então ajuda a ter uma manutenção de código muito muito interessante né você cria classes então eu tenho uma classe eu tenho um construtor esse on init aqui faz parte do ciclo de vida dos componentes do Angular então depois de um componente ser construído ele é inicializado e eu posso ter aqui né eu fazia meus métodos então por exemplo numa classe TypeScript para eu declarar propriedades por exemplo eu vou ter aqui um aluno tem o que tem nome né aqui o nome vai ser um dois pontos string e vai começar tem sempre que começar com um valor básico então uma string vazia então aqui é como eu defino o tipo de uma propriedade de classe com dois pontos né um aluno tem sei lá um sei lá idade alguma coisa assim e a idade pode ser um um number né e aí vai começar aqui sei lá com 10 18 anos e assim vai e o o ECMA o ECMA script 2015 né versão 5 então ES significa ECMA script ECMA script versão né versão 5 que tem algumas novidades eu não não sei dizer para você exatamente o que é do 5 e do 6 porque eu trabalho muito mais com o ECMA script 6 né o ES6 então na verdade não sei exatamente se uma coisa que eu vou te falar aqui é do 5 ou do 6 tá por exemplo posso criar um método o que um aluno pode fazer ele pode sei lá telefonar para a escola telefonar não vou botar um aqui pode se matricular né então para ele se matricular então aqui fiz um método fiz um método matricular então o método matricular ele vai ter que receber aqui o curso por exemplo e aqui eu posso criar alguma lógica sabe posso fazer aqui ah o que que tem de ECMA script que eu poderia fazer ah poderia concatenar alguma coisa né quando eu me matriculo eu retorno aqui uma coisa nova do do javascript novo é a string com crase ao invés de aspas então a string do javascript tem três tipos aspas dupla tem a aspas simples e tem a crase ó qual que é a diferença tanto a aspa dupla quanto a aspa simples se eu der enter dentro delas ó dá erro de sintaxe dá um erro aqui ó tá falando que a string não foi terminada então é a mesma mesma coisa aqui com aspas duplas ó se eu der um enter dentro dela ele dá erro diz que a string não foi terminada e a crase crase eu posso dar enter dentro dela ai mas qual a vantagem disso poxa eu posso escrever html dentro né eu posso fazer template por isso que o nome dela é template string e o mais legal é que eu posso é fazer né dar enter e posso fazer um negócio que é a interpolação então por exemplo quando a gente tá com uma string antiga né string antiga pra eu colocar uma variável aqui dentro eu teria que fechar string fechar outro string e concatenar né aí pra concatenar aqui eu chamaria eu diz ponto nome por exemplo nome do aluno isso é o jeito que se faz com a string antiga com a template string que é com a crase vai ficar assim ó e ai eu envolvo tudo que é variável com chave cifrão e ai eu tô fazendo aqui uma interpolação então fica muito mais fácil por exemplo é criar templates strings que tem variáveis no meio delas e que tem que dar enter então por exemplo eu posso botar aqui diz aluno né matriculado com sucesso no curso no em daí eu posso até colocar outro aqui né curso que é o parâmetro ali que foi passado então por exemplo é isso aqui que é um recurso do ECMAScript novo ah mas já tá funcionando ih já tá funcionando faz uns três anos aqui né tem outras coisas também né tem a o R of Function tem as Promises né você cria lá New Promises mas isso aqui é uma aula de Javascript e todas essas coisas aqui uma aula de várias horas de Javascript aí então isso aí são recursos todos que ajudaram a ter mais se fica mais fácil os Javascript né também declaração de variáveis com let então por exemplo let sei lá código matrícula né posso criar aqui ou pode ser uma constante const né constante que eu não posso reatribuir um valor né o código da matrícula como é uma variável eu posso pegar aqui né código matrícula e reatribuir assim de novo né JavaScript não precisa ponto e vírgula mas é bom colocar deixa eu tirar esse negócio aqui constante por exemplo sei lá nome e escola né então isso aqui também é coisa do ECMAScript novo né declaração de constantes variáveis com let corrigem o let corrigem uma série de probleminhas que o VAR tinha enfim então esses são os recursos do ECMAScript novo tem bastante coisa bacana assim que ajuda na ajuda no desenvolvimento no dia a dia assim deixa bem mais prático alguma dúvida a mais sim teve eu acho que uma bem importante né que foi do Silvio Rangel ele perguntou qual a posição do Angular no mercado da tecnologia olha é um pouco daquilo que eu falei lá no início assim que o Angular hoje é o framework mais popular assim de front-end né inclusive a gente até poderia olhar lá na pesquisa do Stack Overflow Survey não sei se vocês conhecem mas lá eles geralmente tem uma uma pesquisa de frameworks mais utilizados se eu não me engano o Angular tá um dos mais ó aqui eles não sei se eles estão chegando a quebrar com aqui ó Web Frameworks né ainda o jQuery é o mais popular depois React com 31% e Angular 30% então React e Angular estão ali ó coladíssimos né 31.3 e 30.7 assim é eu vejo que essas grandes empresas como bancos governos universidades tudo usam Angular praticamente na maioria dos meus alunos tem esse perfil aí de governo de bancos de empresas grandonas sabe corporações é acabam optando por Angular porque é um ferramental mais robusto assim mas o React ficou muito popular porque é o do Facebook não sei o que mas né é mais é mais assim agências de publicidade de sites startups que tem usado bastante React o jQuery ainda tá bastante na frente né mas já perdeu né o React e Angular tem tem bastante mercado ainda o Vue também que eu falei pra vocês que é bem bem importante tá crescendo bastante e é bem bem legal também que ele é outro framework de single page application né assim como o Angular e o React alguma dúvida não professora eu acho que é isso o pessoal gostou bastante ajudá-la o pessoal tava aleijando bastante professora você tem algum recado pessoal você tinha falado do link ah é verdade gente eu tenho uma pesquisa que eu quero que vocês respondam por favor então quem quiser pegar já o link agora mas o Igor também já vai passar o link pra vocês também vai passar que é uma pesquisa assim se vocês gostaram da palestra se vocês já conheciam o K.E.L. o Alura pra gente ver também pra gente também melhorar essa ação que a gente tá fazendo nas universidades gente muito obrigada esse é o meu e-mail também desculpa de cortar e essas são minhas redes sociais quem quiser me seguir me adicionar e também pessoal até mesmo no YouTube a pessoal da Alura tá feito um trabalho bem legal eu tenho acompanhado eu mesmo mesmo no centro da área tenho acompanhado algumas coisas relacionadas ao programa são lá então vale a pena dar uma olhadinha tem podcast até mesmo pra quem não tá querendo uma pós que é algo mais específico tem os cursos da Alura pra quem não pra quem não é de São Paulo mas quem é de São Paulo tem a K.E.L.O. que é mais especial mais treinamento e aí quem tem interesse em pós a gente também tá trazendo cursos só pra área de TI então por isso que é bem legal ter o pessoal da K.E.L.O. trazendo algo que é diferente algo que vocês aprendem na prática acho que é muito importante espero que vocês tenham gostado o pessoal tá dando os parabéns valeu gente muito legal as perguntas e a interação de vocês fiquei feliz também é a gente teve bastante gente acompanhando hoje deu uns 70 pessoas acompanhando foi bem legal e pessoal compartilhe também pra alcançar outras pessoas e dê uma força lá no formulário da professora Vanessa tá bom professora muito obrigado pessoal boa noite valeu boa noite tchau